Mais um FIB Saúde. Hoje a nossa convidada é a nutricionista ex-aluna da FIB, Letícia Rodrigues. Letícia, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, Thais. É um prazer estar aqui na FIB. Pra nós também. É sempre uma alegria receber ex-alunos, ainda mais ex-alunos que estão inseridos no mercado de trabalho e fazendo sucesso. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o câncer de intestino. A Letícia se especializou em nutrição clínica e também na saúde do intestino. Ela vai falar um pouquinho área de atuação, área de trabalho e vamos fazer um bate-papo muito importante. Lê, fala um pouquinho ainda do seu trabalho, da sua experiência. Eu sou nutricionista, eu atendo dentro da parte de nutrição clínica. Então, desde a prevenção de doenças, o tratamento de doenças, emagrecimento, ganho de massa muscular e também a saúde intestinal, que é um dos meus maiores focos hoje. E o câncer de intestino, ele vem sendo muito estudado porque teve o dia mundial do câncer, né, Thais? E assim, um dos cânceres que mais acomete a população brasileira. Então, assim, hoje ele está em segundo lugar, tanto para homens e para mulheres. Então, um dos cânceres que mais acometem os brasileiros. Sendo que o primeiro lugar ficaria o câncer de próstata para os homens e o câncer de mama para as mulheres. Então, a gente tem que ter uma atenção sempre especial ao nosso intestino, tanto para a prevenção do câncer e de alterações intestinais no geral, para que a gente tenha maior qualidade de vida. É, imaginar que é um câncer, que é o segundo câncer que mais mata no Brasil, tem um peso muito... Sim. É um peso imenso, porque, na verdade, ele tem a ver com o estilo de vida, né, Letícia? Com certeza. Na verdade, é uma alteração, obviamente, que tem toda uma carga genética, mas é uma alteração que prioritariamente está ligada ao estilo de vida. Sim, com certeza. Então, dentro dos meus atendimentos, eu atendo hoje na rede One Care. Eu sempre recebo o meu paciente, faço toda a anamnese para conhecer esse paciente e entender como é o estilo de vida, justamente. Então, incentivo a fazer a prática de exercício físico e alimentação saudável e também os cuidados com os médicos quando for necessário. Então, o que a gente tem que estar fazendo dentro da alimentação? Buscar sempre a prevenção, né? Através do quê? Dos alimentos saudáveis. Então, é o básico também, é as frutas, é os vegetais, mas é explorar bastante os alimentos, né? Então, tem uma diversificação dentro dessa alimentação. Então, não é sempre a mesma fruta, o mesmo vegetal. Tem que variar a alimentação colorida em relação a frutas e vegetais. Então, incluir as fibras também, os alimentos que têm mais fonte de fibras, além das frutas e dos vegetais, é a aveia, é os farelos, é a semente, semente de chia, semente de linhaça. E por mais que tenham um custo um pouco mais alto, essas sementes, é para ser utilizadas em pequenas quantidades, que elas já são mais ricas em fibras do que as frutas, né? Propriamente ditas. Então, por isso que a gente, quando a gente consome um pouco de cada grupo, né? Dentro da alimentação saudável, então, das frutas, dos vegetais, dos farelos, dos grãos, a gente consegue garantir a quantidade adequada de fibras e prevenir de doenças, incluindo as doenças intestinais. E, na verdade, quando a gente fala assim, a injeção de frutas, de vegetais, de cereais, dá a impressão que a gente está chovendo no molhado, falando coisas que as pessoas já sabem. E as pessoas sabem que é importante. Se você perguntar para uma pessoa o que é uma alimentação saudável, a pessoa vai falar fruta, verdura, legumes, cereais, porém, não é uma realidade na vida das pessoas. As pessoas não fazem o básico. Sim, não tem o hábito, né? Então, como construir esse hábito? Então, pensa que é comer, de repente, massa com casca, né? Eu sempre uso esse exemplo. Mas, se você não gosta da massa com casca, coma sem a casca. Mas, coma a fruta, né? Então, a quantidade de fibra é muito pequena, né? Entre comer com casca e comer sem a casca. Óbvio, quando a gente coloca, né, os talos, as cascas, a gente enriquece no teor de fibras. Mas, não vamos deixar de comer. Vamos habituar a nossa realidade, incluindo aos poucos, até que se torne o nosso hábito. Então, de repente, você não gosta de consumir uma fruta sozinha. Você pode fazer uma salada de frutas, pode picar diversas frutas e comer juntas, né? Comer como purê. Então, mudar a preparação da fruta. Então, uma fruta aquecida, por exemplo, abacaxi, maçã, combinam aquecidas. Pode colocar um pouquinho de canela em pó, fica uma delícia. A canela também ajuda a melhorar a glicemia. Então, é possível fazer combinações dentro da alimentação saudável que sejam saborosas também. Exatamente. E essas dicas, é o nutricionista que dá. É como fazer. Então, é como você falou, a pessoa até quer comer, mas ela não tem a facilidade para comer. Ou seja, ela tem o acesso. Algumas pessoas não. Mas, se a gente estiver falando de pessoas que têm acesso a comprar as frutas, nós, muitas vezes, nos deparamos com pessoas que não têm aquela criatividade, não têm o hábito. Então, o nutricionista é o profissional que vai te ajudar a avaliar a melhor forma de ingerir esses alimentos. Sim, a direcionar, incluir receitas. Então, preparar um bolo de caneca, por exemplo. Começando a incluir as frutas para a criança, que muitas vezes não gosta de fruta, dependendo do hábito da família. Então, a gente começa a estimular através das receitas, os preparos. Então, isso acaba sendo muito importante, prevenindo as doenças. E, voltando nessa parte que a gente está falando do câncer, do intestino, o câncer coloretal, que vem cometendo muitos brasileiros devido aos hábitos de vida, o sedentarismo é um fator de risco associado aos maus hábitos de alimentação. E também você tem que buscar sempre entender o seu funcionamento da sua saúde. Então, da saúde intestinal. Então, tem pessoas que passam uma vida tendo gases, o intestino preso ou solto, ou variando esse hábito e acham que está normal, porque é o normal dela, entendeu? Mas está fora do padrão de normalidade. Então, é o seu comum, mas não é o normal. Então, é preciso ter uma atenção. É preciso ir ao banheiro. A gente vai falar de temas que são tabus hoje, né? Então, tem que ir ao banheiro, tem que olhar o vaso sanitário. É importante, porque a gente tem que ter umas fezes bem formadas. Quando não está bem formada, significa alguma alteração que pode ser de digestão, ou pode já ser um quadro de alguma doença também. Então, tem que ter um padrão mais marrom ali para o médio, a escura. Não pode ser fezes claras, nem muito escurecidas. Então, a gente tem que se observar, né? Tanto se avaliar se há algum sintoma em relação a gases, estufamento abdominal, uma alteração no hábito intestinal, porque o câncer mesmo, já quando já se tornou o câncer de intestino, ele vai variar bastante esse aspecto de intestino. Pode ter bastante gases, pode ter emagrecimento, pode ter anemia também. E ele se confunde, esses sintomas, com outras alterações intestinais. Então, com a doença inflamatória do intestino. Se confunde também quando a gente tem um desequilíbrio na nossa flora intestinal. Então, quando está ali no padrão inicial de alteração intestinal. Então, assim, as doenças intestinais, os sintomas são muito próximos. Então, a gente tem que avaliar junto ao profissional. Então, o profissional médico que faz o diagnóstico, né? E participa do tratamento junto com o nutricionista, para direcionar se é necessário alguma medicação, mudar a alimentação, algum procedimento cirúrgico. Então, eu falo assim, que é muito importante, como a gente estava falando no início, né? Que tem os exames, né? Para a gente avaliar, por exemplo, o câncer de mama, o de colo de útero. O que a gente faz anualmente, nós mulheres, né? O homem faz o exame também para investigar câncer de próstata. Então, assim, é importante. A gente faz tudo isso, mas não faz o cuidado com o intestino. Então, hoje é indicado, acima dos 45 a 50 anos, né? As referências nos falam, para a gente estar buscando fazer esses exames também de prevenção de câncer do colo do intestino. Então, assim, pode ser um exame que comece com uma alteração. Em relação a pólipos, né? Aparece pólipos, que são protuberâncias ali no intestino, um tecido que está fora de onde ele deveria. E é possível fazer a retirada para que não se torne o câncer, né? Porque nesse momento ele ainda é benigno. Então, a gente tem que sempre estar cuidando, se atentando, para a gente sempre conseguir reverter, né? Muitas vezes o caso. E até prevenir, né? Hoje o intuito é pensar na prevenção aqui, né? Principalmente sobre alimentação. É, porque nós sabemos que a hora que você desenvolve um câncer, uma alteração, você vai ter um tratamento, mas vai ser um tratamento diferente. Então, é um processo cirúrgico, possivelmente uma quimioterapia. Então, tem um outro trabalho do nutricionista em cima daquele tratamento. Exatamente. Mas eu preciso prevenir. Para isso, você precisa entender, ver os sintomas. E a questão de você conhecer, como você falou, o intestino. E não é porque a minha mãe tem intestino preso, eu tenho intestino preso. As pessoas relatam isso, né? Quer dizer, ah, é o normal. Então, isso é muito importante, porque as pessoas não dão muita atenção no intestino. Exato. Para o funcionamento. E é fundamental. Às vezes tem uma cólica intestinal, sempre tem uma dor. Então, assim, olhar porque é extremamente importante. E sim, o nutricionista é o profissional que vai auxiliar. Porque muitas vezes, quando você passa por um outro profissional, até mesmo o médico, você vai, às vezes, para uma questão, um clínico geral, avaliar a saúde. Você fala do intestino, mas ele não investiga. Porque, às vezes, ele não chamou atenção. O nutricionista, ele tem um olhar mais amplo, porque é característico da nossa profissão pegar ali detalhes e particularidades para poder associar com outros sintomas. Sim. Então, essas dicas de alimentação relacionadas a fibras vai ajudar muito na prevenção. Mas, quando há uma alteração, a gente tem que buscar o profissional adequado e especialista na área. Por exemplo, dentro da área médica, seria o coloproclogista, né? Que vai fazer o pedido desse exame, que o importante é, acima dos 45 anos, como eu falei, fazer de forma anual, porque é o segundo lugar dos casos mais frequentes, né? No Brasil, então, de câncer. Então, a gente tem que prevenir, assim como a gente vai atrás de fazer o papanicolau, a mamografia. Esse exame tem que ser feito também. Então, muitas vezes, ele começa sendo feito com o exame de fezes mesmo, para ver se há a presença de sangue oculto nas fezes. E, a partir dessa alteração, faz-se a colonoscopia. Que, por mais que seja um exame invasivo, tem uma importância muito grande. Então, assim, a gente tem que deixar de se preocupar com o preparo do exame e, sim, pensar nas consequências de não fazer o exame, né? Sim, sim. É um exame invasivo, mas é o único exame que você consegue, assim, visualizar de forma mais tranquila, né? E, assim, não é tão complicado, assim. O preparo, a gente tem suplementos que te auxiliam no preparo do exame, porque as pessoas relatam, ai, fico fraca, ai, porque você não se alimenta adequadamente. Então, além da dieta que é passada, existem suplementos que, ai, você fala para o seu nutricionista, para que ele possa indicar, para que você possa manter a sua rotina sem sofrer tanto com as restrições alimentares, né? É porque os pacientes chegam com essa queixa, né? Sim, muito medo de fazer colonoscopia. Mas, assim, deve ter medo de ter o câncer, né? Desenvolver o câncer. Isso é muito mais arriscado, né? Então, não é só quem tem a presença na família, né? Então, não é só quem tem a presença na família. É qualquer pessoa que tem alteração intestinal e que já entrou no padrão de idade, né? De 45 anos. Exato. É, e a questão da prevenção não é cultural, não é da nossa cultura prevenir. As pessoas acabam não tendo esse olhar. Sim. Então, é importante. E também não é só o alimento que eu tenho que colocar, mas eu tenho que pensar, no segundo bloco nós vamos falar muito sobre isso. Dos alimentos que eu preciso reduzir. Os alimentos que eu preciso reduzir, porque tem alimentos que são agressivos à saúde intestinal. Então, também não adianta eu colocar todos esses alimentos, aumentar a ingestão de frutos. Mas eu estou tendo uma ingestão excessiva de outros alimentos que são agressivos. Sim, os alimentos que prejudicam a saúde do intestino. Que prejudicam a saúde do intestino. E, assim, essa questão da micro... Vamos fechar esse bloco falando um pouquinho dessa questão. A gente fala da saúde intestinal, microbiota intestinal. Vamos explicar um pouquinho o que significa tudo isso. Vou falar de uma forma prática, né? Para a população entender. Então, seria assim. Vamos pensar na natureza. A gente tem várias espécies. Cada espécie tem o seu papel, certo? Nosso intestino, a gente tem a microbiota. Que a gente tem várias espécies e cada uma tem o seu papel. A gente tem algumas bactérias que vão auxiliar o intestino funcionar mais rapidamente. Outras, dar uma segurada nesse intestino. Outras para equilibrar, melhorar exames de sangue. Então, essa associação entre essas bactérias que vai estar fazendo todo o equilíbrio da saúde no intestino. Perfeito. E essa questão alimentar, ela é fundamental. Então, esse equilíbrio é essencial. E as pessoas estão com muita dificuldade hoje em dia de praticar alimentação saudável. Por conta de tempo. Não tenho tempo para cozinhar, não tenho tempo para fazer. Então, assim, a gente fica amarrado na alimentação muito prática. Mas, infelizmente, a alimentação tão prática, ela não vai favorecer a nossa saúde. Sim. É possível com que fique mais prático. Óbvio que é. Mas é impossível que você não tenha que fazer um manejo ali. É, o planejamento que a gente fala muito sobre isso. Então, é preciso planejar dentro do seu cuidado. Não tem outra saída, na verdade. Não tem outra saída, é. Isso é importante. Vamos ficar por aqui com esse primeiro bloco e voltamos já já para discutir um pouquinho mais sobre saúde intestinal e prevenção de câncer de intestino. Aqui estamos na Era da Informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe. Em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LP NET é fibra ótica. É o presente e o futuro. Estar pronto é enfrentar qualquer desafio. É ter conhecimento para decidir no que vale a pena investir. A FIB é a melhor faculdade de Bauru, porque prepara o aluno para a vida. Aulas 100% presenciais e mais de 65 laboratórios completos. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. Vestibular 2023. Inscreva-se. FIB 25 anos. Você pronto para a vida. Voltamos para o segundo bloco do FIB Saúde, hoje com a nutricionista Letícia Rodrigues, falando sobre saúde intestinal. Estamos discutindo a importância da alimentação equilibrada na prevenção do câncer de intestino, que é o segundo câncer que mais mata homens e mulheres no Brasil. Mas, Lê, antes vamos falar mais um pouquinho, então, da microbiota intestinal, da saúde da microbiota intestinal? Sim. Como eu expliquei sobre a microbiota, a gente tem que aumentar essas bactérias que são benéficas, né? Que estão ali em função de equilibrar esse intestino. Então, a gente não precisa saber nenhum termo, nenhum nome. A gente tem que pensar sempre o que aumenta essas bactérias benéficas, né? Que é, principalmente, a alimentação. Então, como a gente estava falando dos alimentos ricos em fibras, eles aumentam, né? Essa população de bactérias. Mas os alimentos também que têm os probióticos, que seriam... Probióticos seria uma bactéria que tem vida, né? Que está viva ali presente nesse alimento. Que tem os famosos lactobacilos, né? Que estão presentes nos iogurtes. Então, a gente pode estar consumindo iogurte com uma certa frequência, para a gente ter contato com vários probióticos. No mercado, tem opções de kefir. Eu até gosto, até, de indicar mais os que a gente encontra, né? No mercado, que tem um consumo mais controlado ali, de quais bactérias você realmente está consumindo, nas quantidades adequadas, né? Porque o kefir caseiro, muitas vezes, você não sabe, né? Se está controlado. Então, qual foi o cuidado da pessoa que te doou. Então, dependendo do caso, se é algum caso, né? O paciente já tem muitos gases, enfim, tem uma digestão operada. A gente tem que ter um cuidado ainda maior. Então, é ideal sempre procurar um especialista. Mas aqui, falando para quem ainda não tem os sintomas, né? No caso da prevenção, pode consumir esse iogurte, o kefir que adquire no próprio mercado, as frutas, os vegetais. Tudo isso vai estimular essa microbiota, né? Saudável. E aí, em relação a carnes, né? Quando a gente pensa, a gente tem que dar preferência para as carnes mais leves, né? Então, frango, peixe, a carne vermelha, elas supercarregam o intestino, se a gente passar muita quantidade. Então, assim, a frequência deve ser menor. Então, ela é em torno de umas três vezes na semana. Não é todos os dias, em todas as refeições, que devemos consumir carne vermelha. Devemos evitar também as carnes processadas, né? Então, os embutidos, né? Então, salame, presunto, peito de peru. Então, isso é para ser em eventos e olha lá, né? Exatamente. Para quem já tem uma alteração intestinal, um cuidado ainda é maior. Então, são alimentos que não devem estar na nossa rotina, né? Então, em relação a carnes, mais frango e peixe, e variar um pouco ali com a carne vermelha também. Mas, ideal, sempre as carnes frescas, né? Então, está fazendo esse consumo. Lembrar que depois que você já congelou uma carne, você descongelou, você não pode congelar novamente, que você altera ali o perfil microbiano dessa carne. Então, vai alterar o intestino também. Evitar os alimentos industrializados. Então, bolachas de pacote, salgados de pacote, todos eles têm muito conservante, muito corante, açúcar. Pode ter adoçante artificial, que também altera o nosso intestino. Então, a gente tem que abusar das receitas, né? De alimentos saudáveis também. E deixar esses alimentos que vão estar prejudicando o intestino, né? Para momentos raros ali, né? Momentos sociais. E não abusar da quantidade, né? Sempre controlar essa quantidade para a gente conseguir ali viver com bem-estar social, mas também com qualidade de vida. Que nada adianta a gente ir lá fazer uma refeição totalmente desequilibrada. Naquele momento, está tudo bem. Está super feliz. E aí, vai passar ali três dias sofrendo, né? De gases, com o abdômen estufado, né? Então, altera todo o perfil da qualidade de vida. Então, a gente tem que fazer boas escolhas para a gente estar a maior parte do tempo, né? Vivendo com qualidade de vida. Então, não é sobre sobreviver. E sim, viver bem. Viver com qualidade de vida, com disposição. Até porque o nosso intestino, ele produz hormônios também. Então, muitos pensam na digestão. Mas não é só digestão. É também a absorção da alimentação que esse órgão faz. É produção de hormônios. Ele atua na nossa imunidade também. Então, é um órgão, assim, de muita importância mesmo. Então, a gente tem que cuidar desse órgão. Exatamente. E é equilíbrio, né? Sim. Então, você pode comer no final da semana uma lasanha que tem presunto. Mas você não deve comer pão com presunto e queijo todos os dias. Todos os dias, exatamente. Então, é essa a questão. Então, será que realmente eu preciso? Eu posso optar por uma outra coisa que vai me auxiliar? Sim. E se eu comi naquele dia, mas eu tenho certeza que eu vou comer minhas duas a três frutas ou mais por dia. Sim. Que eu vou comer todo dia um feijão com arroz, se for, né? Se a pessoa gostar. Então, assim, que eu vou ter uma aveia que eu vou incluir. Então, aí você vai vendo que o dia fica permeado de alimentos saudáveis e que se entrar um ou outro naquela semana, não vai ser suficiente. Sim. Sempre cuidar da quantidade e da frequência, né? Isso. Isso que é muito importante. E ter os alimentos que são aliados do intestino presentes, né? Então, assim, a gente consegue garantir uma microbiota saudável. E, óbvio, a caso e caso. Então, sempre consultar o especialista, né? Então, tanto o médico, o nutricionista, que entenda da área, realmente te auxiliar da melhor forma possível. Isso. Eu queria fazer uma pergunta. Na questão do adoçante, existe uma recomendação de quantidade? Ou qualquer quantidade de adoçante já tem o poder de alterar? Então, o adoçante vem se falando muito em relação ao câncer, né? O adoçante artificial, principalmente, está relacionado com o câncer. Isso a gente vê que é em doses muito altas. Então, eu sempre falo assim, para equilibrar a quantidade, então, o mínimo possível. Então, o adoçante tem o poder de adoçar muito alto, né? Muito maior que o açúcar. As pessoas desconhecem disso, né? Por isso que às vezes faz uma preparação e fala que ficou muito forte, né? O sabor. É porque ele adoça, assim, muitas vezes mais do que o açúcar. Então, você vai sempre usar pouco, variar as opções e dar preferência aos naturais, de preferência, que é o Stever, Eritritol, Tamatina, o Xilitol, se não tiver muitos gases, senão ele pode aumentar. Então, é sempre bom ter uma orientação. E o ideal é ter, assim, se for uma preparação com fruta, dependendo do que você for consumir, já a própria fruta adoça, né? Não precisa colocar mais o adoçante, mas dependendo para um cafezinho que usa muito açúcar, começar a diminuir a quantidade, ter essa opção, por exemplo, do Eritritol, que é muito parecido com o açúcar, no geral, vai melhorando ali o paladar e vai se adaptando a essa nova rotina. Eu falo, por exemplo, do paciente diabético, que acaba tendo uma necessidade maior do adoçante. Não uma necessidade, porque o ideal é que a gente realmente tome os líquidos sem adoçar. Mas muitos utilizam e precisam e dependem do adoçante para ter um prazer na alimentação. Esses pacientes têm que ficar ainda mais atentos com a saúde intestinal, porque usa muito frequente. Sim, até reforçando, né? Porque a pergunta foi diretamente a alteração intestinal. Eu falei sobre câncer, mas assim, o adoçante artificial, até em pequenas quantidades, ele pode começar a alterar o intestino. Não tem muitos estudos que mostrem, assim, que uma pequena quantidade dele já cause o câncer. Mas tem que ter cuidado para você não começar a ter uma alteração ali dessa microbiota que a gente está falando, né? Então, aumentar as bactérias ruins e diminuir as benefícios. E aí, futuramente, a longo prazo, causar o câncer, enfim, um pólipo, uma alergia, uma intolerância alimentar, enfim, o intestino está muito interligado, né? Com todas essas alterações de saúde, se não for bem cuidado, né? Exato. E essa alteração, a gente fala que é desbiose, né? Sim. Que é um termo que a gente utiliza. E essa desbiose, as pessoas, às vezes, a gente fala, o intestino está alterado, mas a pessoa só pensa no funcionamento. Que é quantas vezes na semana a pessoa evacua e, de repente, o formato das fezes. Não, meu intestino está legal, eu vou ao banheiro todo dia. Isso é um dos fatores importantes para a saúde intestinal, mas tem outras alterações, não é? Sim, até porque a gente falou bastante de doença, alterações de saúde, mas a própria desbiose, que seria o desequilíbrio entre as bactérias benéficas e aquelas que, em excesso, são patogênicas. Geram doenças ao nosso intestino, enfim, ou até à nossa saúde, né? Porque o intestino, ele interage com todo o nosso organismo. Então, muitas vezes, uma alteração no intestino pode levar a aumentar a prevalência de uma doença do fígado. Pode fazer uma alteração de saúde mental. Então, assim, ele tem relação com todo o organismo, né? Então, quando a gente tem uma alteração intestinal entre essas bactérias, a gente pode ficar mais mal-humorado, mais nervoso, né? Porque ele também produz a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, assim, alteração intestinal nunca é bom, né? Então, a gente tem que sempre estar atento. Então, mudou o formato das fezes, mudou a cor das fezes, está com mais gases, sente que está com a digestão pesada, né? O intestino fica variando entre o intestino preso e o intestino solto. Então, tem alguma coisa errada, né? Como a gente falou no começo, tem que ser um padrão ali equilibrado, então, em torno de uma vez ao dia, no máximo de dias alternados, com as fezes bem formadas, e um padrão de marrom médio, marrom escuro, né? Então, é sempre seguir dessa forma. E também, excesso de gases, a gente sabe que está alguma coisa errada, né? Então, está tendo uma fermentação muito aumentada. Então, aquele hábito também de ir no banheiro logo após uma refeição. Então, significa que a digestão está comprometida. Então, são muitos detalhes, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas falando de intestino. Mas, pensando na prevenção, tudo isso que a gente falou de alimentação, assim, vai contribuir positivamente. E mais um olhar do especialista quando já há uma alteração ali, né? Que é significativa. E é importante procurar, por quê? Na verdade, tem até questionários, né? Que são utilizados para você perceber os sintomas, né? Então, mas não é qualquer profissional. É o nutricionista e, principalmente, aquele que trabalha com o intestino. Porque ele vai fazer perguntas, né? Em relação à digestão, ao mau hálito, à pele, a cabeça, a tudo. Para conseguir relacionar também e fazer um diagnóstico, né? Exatamente. Até porque, assim, é um intestino que não digere bem, né? Não absorve bem. A pessoa pode ter anemia, pode ter queda de cabelo, pode ter as unhas fracas. Por conta da questão de absorção alterada, né? Então, os nutrientes não vão estar na quantidade adequada para o nosso organismo. Então, é um órgão, assim, que tem que cuidar. A gente tem comer saudável para ter o funcionamento desse órgão adequado. Mas, também, ter todos esses benefícios que a gente falou. E evitar, né? As condições ruins que podem afetar o intestino também. E é importante a gente ter a noção que o câncer é uma alteração séria. Mas ele não é uma alteração que você fala, esse ano eu fiz um exame, ou fiz há 10 anos, e não deu nada. Então, assim, você tem que fazer com frequência, porque pode surgir a qualquer momento. E ele não tem sintomas. Quando uma alteração cancerígena, ela vai alterar, ela vai dar alguma dor, alguma alteração, ela já está em um tamanho, em uma evolução maior. Claro que eu estou falando super generalizado, né? Cada caso é um caso. Mas eu falo, às vezes a pessoa não pensa em prevenção, achando que a hora que acontecer, eu vou ver o que fazer. Então, não é bem assim. Eu tenho que trabalhar bem antes. Então, lá na infância, a importância da alimentação infantil, com um bom hábito alimentar, para que essa pessoa cresça, né? Com bons hábitos, para que ela realmente evite. Porque, às vezes, você vê jovens, hoje em dia, com alterações cancerígenas. Mas por quê? Porque já vem uma má alimentação lá da infância. Então, já deu tempo de ter alteração e desenvolver uma doença um pouco mais séria. Exato. Até porque a presença dos pólipos não tem sintomas, né? É benigno, tá? Então, assim, vai aparecer no exame. Ou por algum sangramento, de repente, nas fezes, um sangramento anal. Então, é dessa forma que a gente consegue identificar. Então, é importante, sim, fazer o exame nessa idade recomendada. Se você tem alguém na família, tem que ter uma atenção maior, vai no profissional, de repente, antecipa esse exame, faz de forma anual. Porque, assim, a microbiota que a gente está falando, ela é bem variável. Então, de um ano para outro, ela pode mudar bastante, de acordo com o estilo de vida. E, com isso, o padrão do intestino pode mudar muito. Então, o que não aparecia antes, pode aparecer lá na frente. Então, é possível cuidar, né? Então, a gente tem que correr atrás disso. Hoje, o SUS também, né? Realiza esse tipo de exame. Então, é bem importante a gente estar... Sim, programar tudo isso. E, assim, é importante que as pessoas olhem. Porque a campanha do câncer de mama, né? É uma campanha muito forte, apesar de ainda ser o primeiro, né? Que mata, que mais mata no Brasil. Então, mesmo com tantas campanhas, ainda é muito prevalente. E o do intestino, agora com alguns famosos tendo, né? Aí as pessoas estão um pouquinho mais de olho. Mas, assim, as pessoas têm que dar importância para isso. E é uma alteração que você consegue controlar, porque tem a ver com o estilo de vida. Exatamente. Que você tem o controle, tem o poder, você precisa mudar. Sim. É um fator que é modificável, né? É modificável. Então, eu tenho a presença na família. Tá, você já sabe disso. Vamos cuidar dos hábitos? Porque é o que você pode, né? Estar controlando ali para, de repente, reverter esse caso. Não é uma certeza que você tem na família, a presença, que você vai desenvolver. Claro. Se você tiver bons hábitos, a força é muito maior. Exato. A gente fala, assim, no geral, que 70, 60, 70% tem a ver com estilo de vida. E, claro, quando estamos falando aqui, não é só alimentação. Até porque saúde e bem-estar tem a ver com a questão toda de alimentação, atividade física, saúde mental, redução de estresse. Então, assim, é uma... Sim, é bem complexo. É bem complexo. Nós estamos discutindo aqui a área da nutrição. Sim. Mas, como um alerta, então é um programa de alerta à população, que dêem mais atenção para a saúde intestinal. E essa alimentação saudável que você escuta falar, que ajuda no emagrecimento, que reduz o colesterol, que é a mesma alimentação que vai proteger o intestino. Exatamente. Então, não é nada de outro mundo. Então, cuidar do intestino é também ter consequências positivas, né? Não só do funcionamento, mas, assim, eu falo para os pacientes que chegam em consultório, chega ali com o intestino todo alterado e está pensando em emagrecimento, eu falo, vamos focar. Então, agora vamos cuidar da saúde mental, da saúde intestinal, enfim, dos motivos que eles veem ali, enfim, que eu vejo que são mais urgentes, né? E, a partir disso, a gente começa a ver ali o emagrecimento, começa a ver o ganho de massa muscular, porque a gente melhorou a digestão, melhorou a absorção daquela alimentação. Então, é como se não tivesse como seguir por outro caminho, né? Se a gente não cuida do intestino, como que a gente está focando uma alimentação para emagrecimento e a gente não sabe se está absorvendo essa alimentação, né? Não dá para ser contrário, nem passar por cima, né? Da saúde intestinal. Então, ela seria o primeiro passo, mesmo para você que não tem gases, que não tem alteração de funcionamento do intestino. Então, a gente tem que ter o olhar. Será que está tudo certinho com a digestão, com a absorção, para depois a gente intensificar, né? Esses resultados focados à composição corporal, por exemplo. Maravilha. Le, muito obrigada pela presença. Nós finalizamos aqui, estaremos em outros momentos conversando com a Letícia sobre saúde intestinal, porque tem muita coisa para conversar, tá? Em um outro programa. Muito obrigada, realmente. É sempre uma alegria receber os ex-alunos e até um próximo momento. Obrigada, foi um prazer. Bom, ficamos aqui com mais um Fib Saúde. Música Música